Fala amantes do cavalo, tudo bem com vocês? Praxedes do canal Rosscoach mais uma vez aqui com vocês tentando ensinar um pouquinho e aprendendo muito com vocês como sempre, ok? Bom pessoal, mais um ano que se passa nós estamos agora no início do ano graças a Deus, foi um ano de grandes conquistas ganhei muitos amigos como vocês e eu espero que essa amizade nossa se perpetue, ok? Bom pessoal, como eu sei que vocês como sempre que estão assistindo esse vídeo é um amante do cavalo eu queria que vocês se inscrevessem aí no nosso canal clicassem no sininho aí embaixo pra não perder nenhuma notificação do YouTube e compartilhasse esse vídeo com seus amigos hoje eu estou como sempre respondendo a pergunta de várias pessoas que são inscritas no meu canal aí principalmente pelo WhatsApp e Instagram elas perguntam como é que eu faço pra meu cavalo fazer voltas rápidas, ir correndo e fazer volta rápida ir correndo e volta rápido ir correndo e volta rápido pros dois lados bom pessoal, eu vou mostrar pra vocês como é uma das maneiras que eu ensino e talvez seja mais fácil pra vocês pegarem, ok? eu uso primeiramente eu uso só eu e o cavalo aqui depois eu uso o obstáculo que é a cerca tá certo? eu vou mostrar agora pra vocês como eu faço aqui é um movimento que eu uso sempre no troide viu gente? e eu uso é bom que vocês treinem esse movimento de bridão ou de side pull que ele é próprio pra puxar pros lados ok? porque você vai trabalhar muito com o cavalo puxando pros lados então você tem que ter muito cuidado eu estou usando um D não muito grosso nem também não muito fino aí num 3 oitavo mais ou menos tá ok? mas vocês tem que prestar muita atenção com a ferramenta que você vai usar pra não machucar seu cavalo e lembrando que o seu cavalo tem que estar bem flexionado de costela ele tem que ter a costela mole porque você vai fazer círculo ok? vamos pro vídeo? pô pessoal eu começo sempre no círculo fazendo o círculo, ok? e por exemplo eu vou fazer o círculo e se meu cavalo começar a fechar o círculo é óbvio que eu vou bater a perna de dentro do círculo pra abrir ele um pouquinho eu vou usar um som ensinar o meu cavalo a obedecer o meu som esse som aqui ó quando eu faço isso eu peço pro meu cavalo girar mais forte mais fechado e eu uso a perna de fora atrás não uso a perna de fora aqui na costela tá certo? eu uso ele aqui ó no ponto C tá certo? aqui atrás ó na garupa ok? eu não uso o esporte aqui por que que eu uso o esporte aqui? pra segurar um pouco a garupa do meu cavalo com isso ele vai parar o posterior e vai girar nas mãos a primeira girada que o meu cavalo der rápido eu paro ok? sempre no trote ok? ó a mãozinha baixa pedir ó no trote viu? pedir, pedir, pedir pedir ó meu cavalo virou outro lado olha pessoal eu não tô usando a perna assim porque eu tô com a espora meio violenta pra não assustar o meu potro lembrando que esse potro eu tô ensinando isso agora pra ele também ok? esse potro não sabe virar correr e virar rápido eu tô ensinando ele mas como vocês sabem eu sempre faço no trote eu vou mostrar agora pra vocês do lado da câmera como eu uso eu peço meu cavalo no círculo peço na hora que ele entra num círculo bem fechado eu bato a perna aqui ó e faço puxando pra ele virar e seguro a garupa dele aqui bato aqui aí ele vai girar na hora que ele gira eu solto e vou pro outro lado ok? vou mostrar mais uma vez vamos lá ó presta atenção ó sempre a gente tenta ó vou pedir ó outro lado chega mais perto aí da câmera vamos lá ó círcula 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 vou pedir ó virou ó outro lado ó não deixa seu cavalo parar o trote ó virou ó outro lado virou ó aí eu saio pro outro lado ok? bom esse é o primeiro movimento ok? é o primeiro movimento vocês viram que o meu potro agora que está aprendendo a sentar um pouco nos posteriores e fazer aquela volta rápida ok? agora depois que eu treino esse cavalo que ele está fazendo todo esse movimento aí que eu faço vou aqui ó passa aqui ó e ele tira ok? os dois lados isso aí eu vou usar o obstáculo que é a cerca vamos lá olha só veja bem eu vou ficar a uma distância de um metro e meio da cerca com o meu cavalo que é pra dar a possibilidade dele virar lembrando que ele é um cavalo que está aprendendo a fazer a volta rápida por que que eu uso a cerca? porque a cerca ela vai fazer um obstáculo vai fazer uma parede e vai impedir que o meu cavalo ande pra frente vou usar o mesmo movimento o mesmo som na hora que eu pedir aqui eu vou fazer psss meu cavalo já está acostumado e ele foi condicionado dessa forma então ele vai fazer uma volta rápida aqui também ok? só que dessa vez com a cerca ok? vamos lá olha só ó ó ó ó ó ó bom pessoal fazendo dessa forma você vê que essa é a primeira vez que esse cavalo faz isso mas ele já obedece o comando porque ele foi condicionado eu a fazer psss e ele parar e voltar e toda vez que eu voltar prestem atenção ó eu não bato a minha perna aqui vou fazer andando pra você ver olha só olha bem eu vou andando com o meu cavalo eu não não bato a minha perna aqui agora com a cabeça do meu cavalo pra frente eu deixo pra bater a minha perna quando o meu cavalo tiver com a cabeça na cerca porque daí ele vai ter que voltar porque se eu bater a perna aqui com a cabeça do meu cavalo apontada pra frente ele vai querer ir pra frente ok vou fazer mais uma vez pra vocês verem ok ó ó ó ó ó ó ó ó ó ok ok pessoal eu espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida vocês deixem no comentário tá certo e lembrando que esse é um potro que nunca fez esse movimento mas daqui uns dias eu vou postar vídeo deles fazendo essas voltas rápidas aí sem precisar de obstáculo só no comando o potro vai correr ele vai fazer volta rápida pra um lado e pro outro ok um abraço forte e até o próximo vídeo ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.